Oi, minhas crianças! Vamos hoje, em nossa aula de matemática, continuar o nosso conteúdo e vamos acrescentar mais um conhecimento. É isso? Na aula passada nós falamos sobre o quê? Sobre cheio e vazio. Tem a Rosinha de Moçul, copo com água cheio, copo com água vazio. Tem a Rosinha de Moçul, uma fruteira cheia, uma fruteira vazia. E hoje nós vamos acrescentar o conteúdo com o litro. E vocês vão conhecer coisas que nós podemos comprar somente por litro. Ou seja, coisas líquidas nós podemos comprar por litro. Aí na casa do meu centro vocês podem observar várias coisas que o papai e a mamãe comam por litro. Por exemplo, o óleo de cozinha, o vinagre, a água. E uma coisa que também está se usando muito no momento, que é o quê? O álcool gel, que também é comprado por litro. Que é utilizado o quê? Para passar nas mãozinhas. A gente precisa proteger do coronavírus. Certo? Então, capite na atividade que a Rosinha me fez. E tchau. A Rosinha está com saudade.